Boa tarde a todos. Primeiro, saudar a presidente da mesa, doutor Jonathan, membro da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados Brasil. Saudar os palestrantes, doutor José Paulo Neves, que acabou de falar. Doutor Alessandro Rostano, que falaram lá na sequência. Presidente da Comissão, aqui do Contencioso Administrativo Tributário, aqui da UAB São Paulo. Os debatedores, doutor Robson, doutor Curiolando, diretor aqui da FEComércio. Cumprimentar a UAB, por meio da Comissão, do Contencioso Administrativo Tributário, pela organização desse evento. Assim fazer também a FEComércio. Cumprimentar os congressistas. E, permita-me, presidente, cumprimentar os congressistas, se não todos os advogados, militantes, mas cumprimentar na figura de duas pessoas. E essas duas pessoas seriam a doutora Fernanda Parias e a doutora Isabela Bonfá, que são advogadas, amigas e colegas do nosso grupo de estudo, da professora Elisabeth Ignazar Carrasa, que temos a honra de ter como mestre, doutor Robson. E que somos, com a Isabela, precursoras do grupo lá, desde 2004 até hoje, estamos juntos, estão aqui. Permita-me cumprimentar os congressistas, na pessoa dessas duas advogadas, duas grandes amigas. Se eu saísse daqui, sem falar nada, sem me ouvir mais nada, falar totalmente dispensável, me ouvir mais nada, esse debate que a gente ouviu aqui, a essa mesa, e com a riqueza dessa mesa, que a gente tem o prazer de compor, não digo de dividir, viu, doutor Alexandre, mas de compor uma mesa que traz uma riqueza de debate dessa envergadura. E se pudesse, deixar de falar da guerrafiscal.com e falar em cima do que o doutor Robson, estou anotando aqui o horário que eu estou começando a falar, viu, até para eu me controlar aqui, em cima do que o doutor Robson falou, ele disse o seguinte, o mestre Robson disse assim, olha, não tem o que comemorar na guerra fiscal, não tem mesmo, só tem o que lamentar. Se nós pudéssemos falar com a linguagem dos economistas, o custo Brasil dessa guerra fiscal seria um custo descomunal. Se nós tivéssemos que falar com a linguagem da contabilidade, eu estava pensando aqui, não vou falar dos balanços, vou falar da demonstração de resultados de exercício, estou pensando uma conta devedora e uma credora, o débito estaria ali no custo ou despesa, e o crédito lá numa conta de passivo, que a conta de passivo é conta credora, e não vai nada para o ativo das empresas, e para ativo de ninguém. Não vai nada para ativo de ninguém. Antes de adentrar o tema propriamente dito, eu lembro que o secretário da Fazenda, o André Calabi, pouco antes de assumir, ali no final de dezembro, quando me chamou para a gente conversar, uma conversa de longa, e depois, logo no início, quando assumiu, ele dizia o seguinte, Oswaldo, eu não tenho preocupação maior com a máquina fazendária. Não tenho. Tem alguma pontual, apontou as preocupações que ele tinha, pequenas. A minha grande preocupação é com a guerra fiscal. Minha maior preocupação é com a guerra fiscal. Pena, que quando ele falou em guerra fiscal, naquele momento a gente não devia, o professor Robson tocou em alguns pontos aqui, discussões a respeito de royalties de pré-sal, de participações especiais de pré-sal, de fundos de participação dos estados, e todas essas questões, que o nosso tema aqui é outro da palestra, a nossa palestra aqui é guerrafiscal.com, mas todos esses temas estão umbilicalmente ligados e conformados num vetor, vamos ter que colocar aqui uma crise federativa. O professor Robson falou aqui, é o maior ponto de crise federativa que nós temos. E é. E nós estamos chegando à beira de uma ruptura, que infelizmente, ao invés de a gente resolver os problemas, nós ampliamos os problemas. Quando eu comecei a trabalhar nesse tema, colocado à época por um secretário da Fazenda, que nós tínhamos à época, o secretário-guárdia, coordenando um grupo de trabalhos aqui da região sudeste, indo para Brasília, aquele ano fui para Brasília, todas as semanas, do mês de fevereiro até novembro, fazia o mestrado lá na PUC na época, quantas vezes eu ia, voltava para Brasília, uma, duas vezes, para discutir esse assunto, e a reforma tributária, no tocante ao ICMS, quase que sai, quase sai, em julho de 2004. A gente via que era uma coisa muito ruim para São Paulo. Mas, olha, Robson, se tivesse saído, o quanto custava era melhor que tivesse saído. E só não saiu aquela reforma naquele momento pelo efeito Severino Cavalcante. Só foi isso, só por esse motivo que não saiu. O presidente da Comissão Especial de Reforma Tributária era um deputado mineiro, que ousou enfrentar o partido dele à época e disputar uma eleição, e apareceu o fenômeno do Severino Cavalcante, ele era o presidente da Comissão Especial de Reforma Tributária, com isso não avançou. A gente via como extremamente ruim, mas, olha, era muito menos ruim de tudo que veio, supervenientemente, e aí se ampliou todas as questões. Hoje a gente discute, na Robson, o Supremo com o seu ativismo, e não tem jeito, porque o Legislativo, muitas das vezes, não atua nessa linha que foi aqui dito. O que o Supremo fez lá no tocante ao AFPE, Fundo de Participação dos Estados? Disse o seguinte, olha, é inconstitucional esse critério de distribuição de acordo com o artigo 62 aqui, com a emenda constitucional 62. É inconstitucional. Olha, Estados, e eu estou modulando os efeitos, até o final do ano que vem, vocês resolvam e se componham para estabelecer novos critérios, que, se não, eu vou dizer quais são os critérios. Bom, para piorar a situação agora, nessas discussões todas de pré-sal, roetas de pré-sal, participações especiais, querem mudar toda a regra do jogo e colocar a distribuição aí, Estados produtores, não produtores, aquela coisa toda, Rio Grande do Norte é muito afetada, que é colocar de acordo com a Fundo de Participação dos Estados, atual, que já foi declarada inconstitucional. E aí discussões lá, desculpa que eu conheci, tive o prazer de conhecer hoje, pessoalmente, que não tínhamos ainda conversado, ainda uma única vez, conheço pelo Facebook, conheço pela Ivete, todas as referências, a doutora e professora Marta Neves, que aqui está. Lá tem uma tentativa de Santa Catarina, desde 2006, de rediscutir a projeção das linhas geodésicas dos estados, naquela pendenga que tem lá com o Paraná, e por esses dias apareceu lá no Congresso uma discussão que queriam rediscutir a projeção das linhas geodésicas para além de mar, para rediscutir a questão do pré-sal e royalties de petróleo, e aquela coisa toda. Ou seja, eu estou querendo dizer aqui que nós estamos vivendo um momento de crise sem tamanho, e nós temos que colocar, temos que arrumar um jeito de colocar, arrumar uma solução para isso, senão a solução virá, e a solução virá do judiciário. Hoje pela manhã ainda, eu estava falando lá na reunião de delegados, diretores da Secretaria da Fazenda, o doutor José Paulo estava lá, vim de lá direto para cá, eu fui falar exatamente, doutor Robson, foi pedido para que a gente falasse lá, dessas questões todas, eu até enumerei aqui os temas dos quais a gente estava falando, e é nesse contexto todo. E nós estamos, cada dia mais, utilizando os nossos esforços, não para construir alguma coisa, é para resolver, é com situações dessa natureza, e não se resolve, piora os problemas. Eu falei do custo da guerra fiscal, permitam-me colocar alguns números para falar mais rapidamente aqui do nosso tema, propriamente dito. custo da guerra fiscal, permitam-me colocar só um número aqui. Se hoje, convalidar, entre aspas, benefícios fiscais, que benefícios fiscais tidos como inconstitucionais, não podem ser convalidados. Mas tem remédio para isso? É só haver um convênio com FUCONFAS que revoga os benefícios inconstitucionais, conceda remissão, conceda anistia, venha o novo convênio para restabelecer esse benefício com o novo pacto federativo de discussão, dá perfeitamente. Havendo consenso, dá para se consertar, tem caminhos. Mas, veja, se a gente falar só de um setor de atividade econômica que está passando por uma crise sem tamanho, o setor frigorífico no Estado de São Paulo, se hoje aprovar qualquer hipótese de convalidação, entre aspas, de benefícios fiscais, isso custa para São Paulo. São Paulo tem que devolver R$ 3,286,000,000,000. Essa é a conta. R$ 3,286,000,000. E a conta do contribuinte? A conta dos três grandes players do mercado que estão com dificuldade por conta da crise, ainda estão com rescaldos, a crise de 2008, crise agora, que essa crise aqui não vai ser uma marolinha, não, não está sendo uma marolinha. E se a gente não se preparar muito bem em todos os sentidos, ela vai nos alcançar, alcançar o setor de atividade econômica como esse. Setor de atividade econômica que está fechando o frigorífico lá numa cidade como o Presidente Epitácio, cidade pequena, uma das regiões mais carentes do Estado de São Paulo, está lá no pontal do Paranapanema, uma cidade de menos de 30 mil habitantes, um desses grandes players do mercado esses dias, fechou com o estabelecimento e colocou, na rua, 1.800 empregados. Com efeito multiplicador por quatro, faço a conta de quantas famílias estão aí atingidas. Eu fui a uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa que tocou bem fundo na hora que falou, falou ali, sindicalistas, representantes e tal, mas colocaram algumas dessas pessoas para falarem. Aí, num determinado momento, essas atividades são chamadas ali, esses profissionais de magarefes. Esse é o nome técnico do profissional de frigorífico. de magarefes. Então, colocou um magarefes para falar e ele disse o seguinte, doutor Robson, ele falou assim, olha, eu tenho como resolver, eu sou alfabetizado, eu consigo sair aqui de presidente Epitácio e ir para outro lugar e conseguir um emprego. mas fulano que está aqui do meu lado, que ele nem consegue vir aqui à frente falar, ele não é alfabetizado, mas ele sabe trabalhar, ele trabalha ali há tantos anos e ele só está perdendo esse emprego por causa dessa coisa de guerra fiscal que falam por aí. A gente não sabia que era isso, agora nós somos vítimas disso. Esse mesmo player de mercado, ele disse o seguinte, olha, esse é o primeiro, vou fechar em Promissão, vou fechar em Andradina, vou fechar aqui, e ali, eles têm 20 mil empregos aqui no estado de São Paulo. Essa é a realidade. O que se pode fazer? Ontem participei de uma reunião de Bram Stor dentro da Secretaria da Fazenda, estou aqui, estava até dando uma olhada aqui, medidas entendidas possíveis a se cogitar nesse cenário, medidas reativas à guerra fiscal e medidas anticrises, essas crises que a gente está começando a viver aí. A arrecadação do estado começou a andar de lado, o PIB ontem foi, ontem ou antes de ontem saiu a matéria que nós vimos, foi o pior entre os BRICS e um dos piores entre todos e a economia andando de lado já no terceiro trimestre. Medidas desconsideradas nesse momento frente à guerra fiscal. E medidas extremas, se quiserem dar outro nome, medidas radicais diante desse quadro todo. Mas entre essas medidas não tem pacote de maldades apenas, que na guerra às vezes vem pacote de maldade, como vem de lá para cá. Val que bate em Chico, Val que dá em Chico, dá em Francisco, lembrou aqui o doutor Hobbes. Mas medidas como, uma que eu estou aqui dizendo para os senhores, senhoras, no setor de frigorífico. Estamos construindo uma solução junto com o setor, via entidade representativa, sob o patrocínio da Fiesp, para que elas estão com os créditos obstruídos. Porque a guerra fiscal determina o quê? A lavratura do alto de infração, a lavratura do alto de infração julgada no TIT definitivamente, ele é inscrito em dívida ativa, e inscrito em dívida ativa ele vira débito impediente para que os contribuintes possam recuperar os seus créditos, especialmente os créditos de exportação. Esses contribuintes estão com os créditos represados. Eu disse de um que fechou unidades, mas tem grande contribuinte aí em recuperação judicial, por conta de guerra fiscal e crise, essa crise toda. Então o que se está fazendo? Estamos criando, tentando criar uma solução para dar fluidez ao crédito acumulado, e qual é a condição, doutor Robson? A condição única é a seguinte, é encontrar uma forma, um critério de que os débitos decorrentes de guerra fiscal não sejam motivos impedientes para que os contribuintes possam dar fluidez ao crédito acumulado. Estou dando um exemplo, entre tantos que a gente poderia, está dando, de situações que como gestor público você tem a sua responsabilidade. Quando eu fui delegado tributário lá no interior por oito anos, a gente tinha que assinar os cheques, era um verdadeiro cheque, uma moeda escritural de devolução dos créditos acumulados. Se vem um crédito eivado e tido como inconstitucional, uma autoridade pública, um delegado tributário, ele não pode assinar a liberação do crédito acumulado. Por quê? Por conta da vinculação da sua atividade. Existem responsabilidades. E você está buscando, e dentro dessa responsabilidade, momento de crise como esse, medidas reativas, porque se a DIN é ineficaz. Ineficaz por quê? Por conta do que o professor Robson falou aqui, não preciso repetir que ele falou melhor que eu. Glosa de crédito está aí o instrumento conceder benefícios reativos e, olha, a Guerra Fiscal chegou a um ponto de esgotamento. Esgotamento. E só para concluir com o número de frigoríficos, para os senhores terem uma ideia, o que é benefício fiscal? No Estado de São Paulo, abate-se 13% do abate nacional. 13%. Por que aqui não temos mais as matrizes, problema de sem terra, problema disso, daquilo, outros problemas macros que levaram os bovinos daqui do Estado de São Paulo, a chegada da cana, aquela coisa toda, e foi para onde pode haver apacentamento. Então, lá para Centro-Oeste, lá para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e por aí afora. O certo é que hoje no Estado de São Paulo abate-se 13% dos bovinos do país. Sabe quanto que sai, professor Robson, de exportação aqui do Estado de São Paulo? 57% da exportação sai do Estado de São Paulo. E nós, é bom que a gente lembre, todos sabem, mas só para lembrar, que nós somos os maiores exportadores de carne do mundo. E dessa exportação, 57% sai para São Paulo. Se se abate 13% aqui, é por quê? Porque essa carne vem lá de outros estados para buscar benefício aqui, para exportar, para buscar o crédito aqui. Porque a guerra fiscal, o benefício é com chapéu alheia. Poderia citar outros números e exemplos. São situações que é só para dizer que o professor Robson falou aqui, não tem que comemorar nada. Só tem que lamentar. os fiscais de renda do Estado de São Paulo que são pagos para procurar fraude. Não, hoje, grande parte está contingenciada para verificar a legitimidade do quê? De crédito decorrente de guerra fiscal. E mais, muitos desses benefícios hoje não são publicados. A gente só toma conhecimento quando alguém é aí desfavorecido, porque arrumam um tare lá no outro estado, um acordo no outro estado, que beneficia um setor. Só que nesse benefício impõem-se condições. Quando um deles não satisfaz as condições, ele é retirado daquele benefício. Ele perde competitividade, ele não tem competitividade. Aí ele vem aqui no estado denunciar. E é só assim que a gente sabe que existe esse benefício, porque está lá de gaveta. Essa realidade que a gente vive entre tantas outras, essa é uma situação fática. É uma questão pragmática que a gente está colocando aqui. Bem, mas um congresso dessa natureza é uma oportunidade bastante interessante, essa riqueza que a gente teve aqui de detalhes, que a gente aprende e muito. A minha fala aqui, rapidamente, até porque eu digo que essa guerrafiscal.com, primeiro que não é figura nova, segundo que parece-me que o Supremo, parece-me que o Supremo vem atuando muito bem. E é mais uma faceta, um apenas da guerra fiscal. o gênero, o professor Zé Paulo, que já deixou a mesa, como que você deixou? O Zé Paulo teve um compromisso particular. Amanhã nós conversamos sobre esse compromisso. Desculpas, e ficou muito chateado pela glosa que nós demos ao tempo dele. Eu quero ir na conversa, Oswaldo, amanhã com ele, eu quero ir na conversa. Nós vamos nessa conversa, brincadeira. Tivemos aí a saída, mas ele já terminou e já teve, nós tivemos os debates aí com ele. Então, no caso da guerrafiscal.com, eu ia falar do Dr. José Paulo, ele já falou sobre o tema guerra fiscal, e vamos agora falar rapidamente da chamada guerrafiscal.com. No tocante, viu, Dr. Jonas, sei que você está escrevendo um artigo, eu prometi de mandar o meu, que eu escrevi para o livro do IBET, lá nós tocamos nos aspectos eminentemente jurídicos, aspectos formais e materiais, que nós vemos nas inconstitucionalidades da guerrafiscal.com, sob a nossa ótica, a questão de domicílio, novas figuras de criação de domicílio, aquela coisa toda. Esses aspectos aí, eu não vou tocar aqui, até porque o Congresso aqui, ele tem esse contexto que foi falado, e eu quero dar essa continuidade, tocando sim em aspectos jurídicos, mas alguma coisa também continuando em aspectos de política do direito, para a gente poder avançar um pouquinho. Então, me propus a fazer uma introdução em que nós procuraríamos uniformizar o conceito, como que tudo isso começou, uma perspectiva jurídica sob o manto da Constituição de 88, até chegar à questão do famigerado Protocolo 21, recente, o impacto financeiro para São Paulo. Eu me permito, eu coloquei o fundo do brasão da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que nós fomos convidados. Na verdade, quem foi convidado foi o André Sandro Calabro, nosso secretário da Fazenda, e cometeu a gente essa tarefa de vir aqui falar com os senhores. Por isso, eu mantive aqui o fundo de São Paulo, que foi sobre essa condição que a gente veio. O impacto financeiro para São Paulo e as rápidas conclusões. Com respeito à uniformização de conceitos, comércio eletrônico. O que é? Venda de mercadorias por meio de sítios na rede mundial de computadores. Em 88, a gente praticamente não tinha isso, comércio não presencial. Ou melhor, em 88 não tinha internet. Eu lembro que o Bill Gates escreveu o livro A Estrada do Futuro em 95. Quando em 95 ele falava de tudo isso que ia acontecer, falaram que ele era um maluco. Em 97, nós já tivemos o Internet Navigator. Dois anos depois e olha o que virou a rede mundial e, com isso, o comércio não presencial, pela rede mundial, aumentou abruptamente. Então, em 88, a gente não tinha essa realidade. O que seria a guerrafiscal.com? Nessa esteira do que o Dr. José Paulo aqui falou. Os estados cobram um diferencial de alíquota. Na verdade, é um verdadeiro adicional do ICMS. Veja que eu aspei. por alguns estados. Alguns gostaram no início, depois muitos outros gostaram. Nas operações com consumidores finais ou não contribuintes do ICMS. Em, eu vou colocar o advérbio, em flagrante conflito com o texto constitucional. Como tudo começou? Começou lá em 2008. Primeiro, o estado do Ceará. Ele criou uma lei em 2008, regulamentou essa lei em 2009, exigiu a cobrança de um adicional de ICMS de 10,7,5% em tal e qual situação. Quando entrasse naquele estado, mercadorias ou bens oriundos de outra unidade de federação, quando o valor ultrapassasse a cifra de R$ 1.200. Pelo menos, colocou relevância, só acima de R$ 1.200. Logo depois, o Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, também editou um decreto que apresenta de criar algumas obrigações acessórias, como eu coloco aí, voltadas para a fiscalização. Na prática, autorizou uma incidência tributária nova nas operações interestaduais. Falando ainda de uma perspectiva jurídica, eu digo, é como aquele comentarista de futebol de uma determinada rede de TV que foi árbitro, ele disse o seguinte, a regra é clara, a Constituição é clara aí, diz que, com respeito a isso, compete aos Estados, o ICMS em relação às operações e prestações que destinam de bem e serviço a consumidor final localizado em outro Estado. E adotar-se a o quê? A, a líquida interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto. B, a líquida interna quando o destinatário não for contribuinte dele. Então, se o destinatário lá é não contribuinte ou consumidor final, qual é a líquida? A líquida interna. No caso aqui do Estado de São Paulo, a líquida é de 18%. Diz mais o nosso livrinho máximo, das nossas regras máximas lá. Sem prejuízo de outras garantias, é vedado nas limitações do poder de tributar. Estabelecer limitações de tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais. Artigo 152. É vedado a discriminação em relação, em razão da procedência ou destino das mercadorias. Podíamos citar outros dispositivos aqui também. Mas, ainda na perspectiva jurídica, hoje tem uma PEC de um senador lá de Santa Catarina mais uma vez, foi governador, fugiu o nome do senador. Oi, governador. Esse é o... É, isso, o Henrique... Silveira. Isso. Oi? Henrique Silveira, né? Ele propôs agora uma nova PEC, né? Luiz Henrique da Silveira. Obrigado, doutor Robson. Luiz Henrique da Silveira, né? Ele propôs uma nova proposta de emenda à Constituição para, pela via própria, essa é a via adequada para mudar essa regra na Constituição. Mas teve uma PEC anterior lá de 2006 que foi arquivada que se pretendia adotar essa alíquota interestadual e uma alíquota diferencial de alíquota em situações como essa. Ou seja, quando você tem uma operação interestadual aplica a alíquota de 7,12 dependendo do estado destinatário. A alíquota interna quando é não contribuinte ou consumidor final. Aplica a mesma regra em relação a essa segunda situação. Eu digo que são novas facetas da guerra fiscal utilizando armas diferentes. Uma tentativa de atrair empresas para a região norte, nordeste e centro-oeste em que normas uniliterais dos estados também são editadas para pressionar especialmente São Paulo e Rio a negociar. Violam flagrantemente os princípios que norteiam o ordenamento jurídico notadamente o princípio federativo da legalidade da segurança jurídica e da autonomia dos municípios. Porque na medida que toma uma arrecadação de um outro estado os municípios participam com 25% fica prejudicado 25% do ICMS. Bom, por derradeiro como conclusão última a gente traz que existe uma lentidão das mudanças legislativas frente à velocidade dos costumes e hábitos. Colocamos aqui em 88 não tinha comércio não presencial não tinha comércio pela internet e temos uma lentidão das mudanças legislativas uma lentidão inclusive de acordo entre os estados para resolver questões de guerra fiscal como um todo inclusive essa. São novas exigências tributárias unilaterais em flagrante descompasso e contradição com a competência constitucional fixada para a cobrança do ICMS. É uma questão de reforma tributária e deve ser enfrentada pelo poder legislativo numa discussão dentro do pacto federativo. Tais normas atualmente adotadas por esses estados coloquei entre parentes guerreiros estão recheadas de inconstitucionalidades e legalidades que levam os contribuintes a se socorrerem do poder judiciário para afastá-la. Não coloquei aqui doutor Jonathan que preside essa mesa e aí a gente vai até trocar os nossos artigos quando concluir eu já concluí porque é para esse livro ali a gente toca nas questões do código comercial lá de 1850 no texto que está aí publicado na semana que vem toca na questão do direito empresarial a luz do código civil do direito de empresa os estados nordestes na nossa percepção querem legislar sobre uma matéria que ele não tem competência que é competência da união é legislar sobre domicílio criando a figura do domicílio virtual e aspectos que nós abordamos que nós chamamos de incompetência formal e também no campo material que na verdade nós fomos levados a estudar esse assunto lá na Secretaria da Fazenda para ingressar com na qualidade de Amicoscuri nessas ADIs e também nessa discussão de um ADPF do comunicado do protocolo do protocolo 21 do CONFAS e como nós enfrentamos essa matéria o que nós fizemos fazer a adaptação necessária em forma de publicação e ali tem muito mais um pensamento da Secretaria da Fazenda que nós coordenamos o grupo de debates e escrevemos então ali a gente discutiu esses aspectos jurídicos materiais formais e eu quis colocar aqui bem dentro dessa perspectiva que o professor Robson colocou aqui de política de direito o problema é muito maior que esse não é uma questão meramente dogmática se é que a gente pode chamar de meramente dogmática é uma questão muito maior de uma verdadeira crise federativa em que nós todos temos muita responsabilidade para enfrentar então com isso a gente encerra as palavras agradecer a atenção dos senhores que já estamos aqui passado o horário e temos a palestra procurei se fiar o horário doutor Alessandra porque nós temos a vossa palestra estamos à disposição para os eventuais debates e perguntas queria novamente reiterar os parabéns ao doutor Oswaldo acho que foi uma palestra muito interessante já que foi parafraseado